A polícia civil prendeu na quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021, um empresário suspeita de participar do crime que tirou a vida da esposa em Mariporã, na Grande São Paulo. Ele é investigado como possível mandante do homicídio, mas nega. Ao menos mais quatro criminosos teriam participado do crime, executando a vítima, e são procurados. Segundo a investigação, o caso pode ter tido um motivo passional, ainda desconhecido, ou divergência financeira envolvendo a empresa do marido onde ela trabalhava. O empresário Edson Bueno Lopes, de 48 anos, foi preso temporariamente, porque, segundo a investigação, teria envolvimento no crime que tirou a vida da esposa, a autônoma, Carina dos Santos Origa, de 35 anos. A prisão do suspeito foi confirmada nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021, pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, por meio da sua assessoria de imprensa. A justiça decretou a prisão temporária de 30 dias do suspeito, a pedido da Delegacia Central de Mariporã, que investiga o crime de homicídio. Mais informações, a qualquer momento, aqui no Blog da Cidade.